Nascida em 1995, Dua Lipa é considerada uma das artistas da nova geração de grande importância, seja pelas letras otimistas como mensagens de empoderamento feminino e verdades ditas na cara. Ela coleciona hits digitais com números absurdos, como o hino New Rose, que já acumula mais de 2 milhões de visualizações no YouTube e reergueu a pop dance nos últimos anos. E hoje, dia 27 de março, saiu o segundo disco da Dua Lipa, que é o Future Nostalgia, ou seja, uma coisa futurista, mas ao mesmo tempo tem um pouco de nostalgia dos anos 80, de dance e tal, só que esse disco vazou e teve que ser adiantado. Mas hoje não vai ter choro, vamos falar um pouco da carreira dela para os leigos por aí. E fica até o fim do vídeo que irei falar faixa a faixa do novo disco, viu, nesse mini review aí. E se você é novato aqui no canal, se inscreve, dá sua curtida, porque tem muito conteúdo pra você de Madonna, artistas para leigos que vocês queiram conhecer e review de muitos discos, até mesmo de Bionic, que a gente fez justiça pra ele. Se inscreve e bora conversar, traz sua caneca. A estreia de Dua Lipa foi em 2017 com o disco homônimo, que inclusive temos aqui em casa numa versão de vinil rosa. É muito bonito esse vinil. Esse disco tem letras e produção dela, que na época tinha apenas 22 anos, gente, mas já tinha muita referência musical apurada. Mas agora bora relembrar do passado, quando ela era apenas uma adolescente lipa e colocava músicas no YouTube pra ser conhecida ali. Em 2015, ela lançou alguns singles em plataformas digitais, começando com New Love, Be The One e Let's Dance. E foi essa música que, inclusive, eu falei pra vocês anos atrás aqui no canal, quando eu me apaixonei pela Dua Lipa. E foi graças ao YouTube. Mas daí somente com Blow Your Mind, que foi um, sei lá, já, sei lá, quarto, quinto single aí desse disco, que ela entrou no Top Shards ali da Billboard. E foi aí que o mundo todo conheceu Dua Lipa. Esse primeiro disco dela tem em total de sete singles lançados, e foi uma estratégia que deu muito certo e a colocou como uma das maiores artistas dos últimos anos. E é claro que não existe fama sem meme. A gente sabe que Dua Lipa sabe cantar muito bem ao vivo, mas até então nunca tinha se destacado pra uma performance. Seja nesse show, e até mesmo em uma performance em grandes premiações. Dua se apresentava de uma forma meio apática, dura, e até mesmo sem sal. Mas, gente, nada como um Grammy na vida da pessoa pras coisas mudarem completamente. Dua Lipa! Parece que do ano passado pra cá ela tem aprimorado muito mais nas performances, e às vezes são minimalistas, como a do Grammy de 2018 com a St. Vincent. Mas a minha preferida até então é de Don't Start Now do EMA 2019, que já mostrava um pouco mais dessa era nova aí desse novo disco que tá chegando. E falando de identidade, Dua Lipa, além de acumular hits, é também uma referência de moda pra milhares de meninas e meninos. E antes dela virar uma cantora, ela também tentou ser modelo. Ali, no começo da adolescência, ela era muito fofinha. E o nome dela significa amor em albanês, e de ama de origem dos pais dela, do Kosovo. Watching them work so hard has really been a big part of why I am who I am, and how my dad would always say, you need to work really, really hard to get a little bit of luck. Ok, a gente falou do passado da Dua Lipa, mas agora vamos falar do presente e do futuro. Esse novo disco que saiu hoje, vamos falar um pouquinho de cada faixa ali, porque eu já ouvi e eu tô apaixonado por esse disco. Não dá pra passar uma música. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, porque agora pega a sua caneca porque a gente vai conversar. Eu vou pegar minha água aqui porque eu tô precisando hidratar. A primeira coisa que eu preciso falar é sobre a paleta de cores que ela tem apresentado nos clipes, identidade e design desse disco. Parece que ela devorou todos os times do Almodóvar. A Dua Lipa já lançou três singles. Don't Start Now, que está crescendo cada dia mais nas paradas e no coração do público, que é uma mistura de disco com pop atual. E tem um baixo sensacional que deve orgulhar até Diana Ross. E a letra da música é um I Will Survive da nova geração, onde ela diz que vai se reerguer e continuar dançando, mas bem longe do boy lixo. E essa música também é, pra mim, uma música tema ali do Covid-19. Physical foi o segundo single que tem um clipe megalomaníaco, que mostra as facetas de uma relação e a vontade de estar juntinho ali, grudadinho com o boy. Vale a pena viajar com esse clipe. A sonoridade lembra o hit dos anos 80, que poderiam estar facilmente na trilha sonora de Stranger Things. Prova disso é a versão do clipe com o Dua Lipa fazendo ginástica igual àqueles VHS dos anos 80. E o terceiro single saiu essa semana, no lançamento do disco, que é Break My Heart. Outra faixa também que tem uma inspiração no dance, de Madonna lá em Confessions, que a gente ama tanto, né? Onde a Dua Lipa fala que preferia não ter saído de casa, porque ela acabou quebrando o coração quando, enfim, foi se aventurar. E o clipe é sensacional, gente. Eu não sei como é que fizeram todo esse processo assim, gostaria muito de ver o making of, porque eu acho que teve muito storyboard, porque uma coisa vira outra, uma bola vira uma outra coisa, uma coisa de carro vira uma outra coisa, então são várias camadas ali. É muito cinematográfico, tem muitas referências boas. A Dua Lipa está de muito parabéns nessa era, viu? O disco tem 11 faixas, e ao mesmo tempo que soa atual, seja pelas letras e os efeitos eletrônicos, traz de fato uma nostalgia. Dua Lipa é fã de Madonna, Gwen Stefani, Pink, Nelly Furtado, ou seja, o som que estava nas rádios nos anos 90 e 2000, quando ela era criança e adolescente. E parece que ela foi mais a fundo no que ela curte, sempre tendo controle nas letras, produção e identidade. A Dua Lipa não é do tipo de garota que se deixa ser controlada, isso me lembra muito a nossa amada Madonna. As minhas preferidas, que ainda não se tornaram single, é Levitating, que tem um coro gostoso, uma sonoridade disco e arrepiante. Tem uma letra mais otimista, com o convite para dançar a noite toda e se divertir. E tem algo que eu amo nessa música, que são palminhas. Já em Pretty Place, soa um pouco mais com The Weeknd, sabe? Uma coisa que ele gosta, mais sensual, muito mais bonita, inclusive. E, claro, tem a voz roquinha ali da Dua Lipa, que a gente gosta muito. É outra música que dá vontade para pegar um drinkzinho e ficar ali na pista dançando gostosinho, sabe? Já em Alucinate, traz uma batida mais densa, mais moderna, assim, algo que a Kylie Minogue faria, sabe? Com um lance meio alucinante, como o Dona Summer poderia causar. Realmente tem muita mistura positiva nessas músicas da Dua Lipa. Dá vontade de dançar até o sol nascer, assim. Love Again começa de forma majestosa, com violinos, que é algo clássico em faixas denses, né? E a música fala sobre amar novamente, se entregar novamente e deixar o medo para trás. E eu achei até um pouco ali, do violinozinho que toca no refrão, um negócio meio Abba, um negócio meio... Abba também um lance de Confessions, né? De Hang Up, e também de Ringling Bell, da Nita Baker. Se vocês conhecem essas misturas aí, talvez vocês possam entender o que eu estou dizendo aí. Mas ouve essa música, essa música é bem interessante. Good In Bad já nos leva para uma batida mais R&B moderna, lá do fim dos anos 90 e começo de 2000. Algo como Lily Allen, sabe? Aquela coisa danadinha, batidinha, divertida e uma letra bem safadinha, né? Bom de cama e tal. E a última é Boys Will Be Boys. É um manifesto sobre a diferença de garotos e garotas, de como mulheres são sempre forçadas a amadurecer mais rápido e de que homens sempre serão apenas garotos. Dos medos que as garotas crescem tendo do mundo, seja por medo de serem assediadas, por serem julgadas por roupas, o jeito de andar, dobrar a perna e tudo que o universo feminino é condenado. A faixa é basicamente vocal, coro, bateria, como se fosse num desfile da pátria, assim, e cordas, né? Violinos. É simples e impactante. Vale a pena ler a letrinha. Vale a pena conferir um pouco o que a Dua Lipa falou sobre essa música, que é o manifesto mesmo, assim. É uma música muito bonita e ótima para fechar esse disco. Ah, é claro, a gente não pode esquecer da faixa título, que é Future Nostalgia. Dua Lipa fala que se garante como compositora e produtora, mas será que enquanto mulher, ela conseguirá ser reconhecida pela indústria, sendo tão potente, sendo tão maravilhosa? E esse é o convite que ela faz antes da gente conferir esse disco, que traz músicas boas do começo ao fim. Tem também a música Cool, que me lembrou um pouquinho ali com a Estefane, uma coisa mais gostosinha e tal. E também é uma música que eu acho que merece um destaque no futuro, assim. Enfim, é difícil falar de todas as músicas, assim, porque todas são muito boas. E agora eu quero saber com vocês, gostaram do disco? Comenta aí suas preferidas, comenta aí, deixa aí os comentários, curte esse vídeo, compartilha com quem é fã de Dua Lipa também, quer conhecer Dua Lipa e também esse novo disco que saiu hoje. E hoje é aniversário de Amarai Carey, lembrando que tem um Bora Falar de Amarai Carey, ou seja, o Amarai Carey para Legos aqui do canal. Clica por aqui, porque essa diva também merece reconhecimento. Então é isso, gente. Beijo para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Tchau.